Olha só, o cônjuge do herdeiro precisa participar do inventário? A pergunta, vamos começar com a pergunta que é para provocar vocês. Será que precisa? Ah, Roberto, eu já atuei no inventário que o juiz, assim que ele percebeu que o herdeiro era casado, ele pediu para juntar a documentação do herdeiro, ele pediu para juntar a procuração do cônjuge desse herdeiro. Será que está certo isso? Eu devo juntar, não devo? Como é que funciona? Gente, vamos lá, vamos fazer o nivelamento. Qual o nivelamento? Vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos pensar aqui comigo. Por quê? Porque nós precisamos agir de maneira técnica, tá? Aqui, eu estou aqui para acabar, exterminar, aposentar os biqueiros de plantão. Então, nós não estamos aqui para ficar discutindo baboseira, não. É para vocês aprenderem a parte técnica e aplicarem nos processos que vocês forem atuar, de forma técnica, de forma correta, para evitar que coisas absurdas ocorram no seu processo. A vida de biqueiro já era, ficou para trás. Agora é uma vida de especialista e é assim que eu quero tratar vocês, ok? Então, vamos lá, presta atenção. Primeiro ponto que vocês precisam entender. Qual é o objetivo de um inventário? Para que serve o inventário? Porque essa aqui, a maioria das pessoas esquecem, por isso cometem muitos erros em inventário. O objetivo do inventário, meus amigos, não é ficar discutindo se um herdeiro pode utilizar um bem ou não, se um herdeiro teve ali uma situação no passado familiar que lhe gerou prejuízo ou não, se o marido ou esposa de um herdeiro teve problema com o marido ou com a esposa ou não. O objetivo do inventário é único e um só, que é fazer o quê? A relação dos bens do decujo, resolver as situações jurídicas pendentes e fazer o que ao final? Partilhar os bens que ele deixou. É só isso. O inventário tem que se limitar a isso. Aí eu te pergunto, se o objetivo máximo do inventário é permitir que os bens deixados pelo falecido, eles sejam divididos, partilhados entre os herdeiros, qual é a justificativa para eu poder exigir, por exemplo, enquanto juiz, que o cônjuge, ou melhor, o herdeiro que é casado, traga o cônjuge para poder participar do inventário? Qual é o objetivo disso? Não faz sentido. Aí muitos vão falar, não, Roberto, acho que você está viajando aí. Por quê? O cônjuge vai participar do inventário, sim. Pode ter ali um ato de abdicação ou abdicativo de um patrimônio que poderia gerar um direito para ele. Gente, presta atenção numa coisa. O cônjuge, ele vai participar do inventário por quê? Se ele não é herdeiro. Cônjuge é herdeiro? Não. O cônjuge, na melhor das hipóteses, ele vai ter direito à ameação sobre aquele quinhão da herança. Mas na melhor das hipóteses, que eu vou ter que analisar o regime de bens, uma série de fatores, na melhor das hipóteses, o cônjuge, ele terá um direito à ameação sobre aquele patrimônio que foi objeto de partilha daquele inventário. Mas o fato dele ter a possibilidade de, em tese, ter uma ameação justifica que ele tenha direito de se habilitar nos autos ou justifica que o juiz obrigue, que geralmente, muitas vezes acontece isso, obrigue o herdeiro casado a trazer o cônjuge para os autos do inventário? Será que isso justificaria? A meu ver, não. E aí vem muita gente, vem e coloca assim, não, Roberto, mas é o seguinte, e eu mesmo já falei isso, e não é que está errado, mas eu vou explicar hoje, nós vamos aprofundar, tá? Que eu diria assim, nós vamos fazer uma primeira parte que é básica, que muitos de vocês já têm esse conhecimento, talvez só precisaria aprofundar um pouco mais, e depois nós vamos partir para a parte mais aprofundada, que aí eu vou falar a única hipótese que o herdeiro, ou melhor, que o cônjuge do herdeiro, poderia legitimamente se habilitar nos autos do inventário, de forma técnica, tá? Não o que a gente vê por aí, que a meu ver, é feito da forma errada. Roberto, que situação é essa? Presta atenção. Quando o cônjuge herdeiro, ele está no inventário e ele pretende realizar uma renúncia, em tese, em tese, justifica-se que ocorra a habilitação do seu cônjuge. É tecnicamente correto? A meu ver, não, mas é o que na prática a gente vivencia, tá? Então, por exemplo, quando o herdeiro, ele pretende renunciar e ele é casado, o juiz determina que o cônjuge desse herdeiro que pretende renunciar, vem aos autos para poder anuir com aquela renúncia, para poder concordar com aquela renúncia. Outra situação também, que na prática a gente vivencia muito a respeito dessa inclusão do cônjuge do herdeiro. Quando esse cônjuge, ou melhor, quando esse herdeiro, ele pretende fazer o quê? Uma sessão de direitos hereditários. Quando há uma sessão, eu vou também poder sustentar que o cônjuge desse herdeiro deveria participar da sucessão. E na prática é isso que acontece. Se o herdeiro fala, excelência, eu quero renunciar, o magistrado verifica, aí é casado, então você tem que trazer seu cônjuge para o inventário. Excelência, eu quero fazer uma sessão dos direitos hereditários. Verifica que é casado, tem que trazer o cônjuge para aqueles autos. É correto isso? A meu ver, não. Gente, por que que não? Presta atenção agora para vocês entenderem o raciocínio técnico, tá? Presta atenção para vocês entenderem o raciocínio técnico. Por que que os juízes muitas vezes, não estou falando que são todos, mas muitos acabam, quando o herdeiro vai abdicar do seu direito sucessório, seja por meio de renúncia translativa, abdicativa, seja por meio de sessão, ele quer trazer o cônjuge para o inventário. Por quê? Agora, presta atenção aqui. Quando o juiz, ele toma essa medida, de certa forma, ele está sendo, eu diria, o máximo do cauteloso. Por quê? O que é que justificaria essa posição do juiz? Bem simples. É só você ir lá no artigo 1647, inciso 1 do Código Civil, que você vai entender. Porque se você também pegar o 1647, inciso 1 e acumular ele com 80 do Código Civil, aí que você vai entender mesmo. Por quê? Porque que em tese, quando há renúncia, quando há sessão, o cônjuge, na visão de muitos juízes, deveria estar dentro do processo de inventário. Gente, simples. Pega o 1647, inciso 1, e dá uma olhada nele, ele vai dizer assim, ó. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação de bens, aí vem inciso 1. Alienar bens imóveis. Aí, o que o juiz faz? Ele interpreta, fala, não, se o herdeiro quer fazer uma renúncia, então ele tem que pegar a doença do cônjuge. E aí, os juízes, eles atribuem o termo anuência como sinônimo de habilitação dos autos, quando, na verdade, não precisaria isso. Aí, alguém vai perguntar, mas, Roberto, e se todos os bens do inventário são móveis, aplicaria a mesma coisa? Porque o 1647, inciso 1, ele fala de imóveis. Mas e se todo o patrimônio deixado pelo decurso, ele está distribuído em dinheiro e bens móveis, gados, semoventes, etc? Precisaria, ainda assim, dessa anuência do cônjuge? Sim. Por quê? Porque lá no 80 do Código Civil, ele diz que a sucessão aberta para efeitos legais é considerado o quê? Bem imóvel. É a interpretação. Por isso que eu falei, 1647, 1, com artigo 80. Aí você chega à conclusão de que, se a herança, o direito sucessório, enquanto ali pendente de partilha, ele é considerado, para efeitos legais, bem imóvel, independentemente da natureza dos bens que compõem a herança, se o herdeiro, ele quer renunciar, se o herdeiro quer ceder esse direito sucessório, qual é a conclusão que eu chego? Que esse herdeiro, ele precisa da anuência do seu cônjuge. A grande questão aqui é, anuência não é igual à participação dentro do inventário. Por exemplo, eu posso pegar a renúncia, que pode ser feita ou por termos nos autos, ou por escritura pública, e eu posso pegar lá na escritura pública, colocar lá uma linha e escrever, cônjuge fulano de tal anuente. E ele não precisa participar do processo, eu junto aquilo ali nos autos, está feita a renúncia. Ah, mas vai fazer por termos nos autos. É a mesma coisa. O advogado que vai peticionar, requerendo ao juízo que seja lavrado o termo de renúncia em nome do seu cliente, pode informar que esse cliente é casado e nessa petição colocar a assinatura do cônjuge. É uma anuência, ele está anuindo com aquela renúncia. Ele precisa estar habilitado nos autos? A meu ver, não. É desnecessário. Portanto, seria um rigorismo exacerbado dos juízes exigir que nós, advogados, habilitemos os herdeiros, ou melhor, os cônjuges dos herdeiros, nos autos do inventário, sempre que for praticar algum ato de liberalidade? Na minha opinião, sim. Até porque, meus amigos e minhas amigas, a gente não pode esquecer de um outro detalhe muito importante. Presta atenção aqui. Se, quando eu vou renunciar ou ceder o direito sucessório, em tese, salvo o regime da separação de bens, eu preciso da anuência do cônjuge e do herdeiro, se eu não tenho essa anuência, qual é a consequência que vai ocorrer pela falta de anuência? A consequência, meus amigos e minhas amigas, está lá no artigo 1649 do próprio Código Civil. E qual é essa consequência, essa punição do Código para quem pratica um ato de liberalidade como esse, sem a anuência do cônjuge? É simples. Esse ato, renúncia ou cessão, ele está passível de anulabilidade.